Talvez o mais importante da Rio Mais 20 é transmitir o senso de urgência. O impacto sobre o clima, sobre a água, vai afetar a economia e vai afetar a indústria. A responsabilidade cada dia a mais fica clara que é de todos. E o setor empresarial tem enorme responsabilidade que passa por ele toda a manipulação de recursos naturais, de consumo. Quando a gente fala em ecoeficiência, produzir mais, com menos energia, com menos água, isso significa economia para o próprio setor empresarial. Ou seja, eu acho que nesse momento a ideia do desenvolvimento sustentável reside basicamente em nós encontrarmos as convergências e estimularmos as convergências. Eu quero insistir, mas a gente não é uma, em tese, uma conferência para nós discutirmos o que foi discutido há 10, 20 ou 40 anos atrás. Nós temos que estimular, quer dizer, a implementação através de boas práticas de benchmarking para atender os novos 3 bilhões de pessoas que, segundo algumas consultorias, até o ano 2030 serão agregadas ao conceito de classe média, eu creio que a única alternativa é isso, é conservação de energia, conservação de água, utilizar com mais inteligência a logística, a infraestrutura. Eu chamo isso de software. Eu acho que o mundo até aqui caminhou muito na construção do hardware. Eu acho que daqui para diante esse hardware tem que estar associado a um software que significa, em outras palavras, a utilização de inteligência. Se as empresas colocarem critérios de sustentabilidade, eu acho que em pouco tempo, de 7 a 10 anos, nós poderemos caminhar na direção do que hoje se fala muito abstratamente de economia verde. Rio Mais 20 depende de você.